e fala meus amigos da criação mais uma vez aqui galera hoje terça-feira sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal e ainda não deu o trato das aves galera da tarde acabei de chegar aqui e eles ficam um pouco agitado né esperando por isso que toda vez galera eu gosto de tratar antes de fazer a filmagem é mais de qualquer forma aí é mostrando aí para vocês e a criação aí como é que é antes do trato eu soltei o bola preto para dar um dado Brastrois o nomezinho complicado né galera que eu fui arrumar para o frango mas tá aí ó e ele é um pouco arisco um pouco é modo de falar ele é arisco né galera ele não é um e não é uma ave mansa não é e é de um porte médio o pai dele era um galo bem grandão e ele é irmão daquelas frangas pretas bola que eu comprei é só que irmão de outra chocada né galera e o filho do mesmo pai e aí tá e soltei ele hoje mais cedo um pouco galera não foi agora pouco não foi mais depois do almoço ali é mas ele se comportou bem fiquei observando o comportamento dele e aí eu tive aquela segurança aí de deixar ele solto tive que dar uma saída e aí e aí tá até com as canelas sujas de de banho de terra que ele tomou e mas assim para pegar ele ele não é uma ave mansa não aí ele já dá um trabalhinho aí eu só consigo pegar ele na hora que ele empuleirar as aves já sabe que é aqui que eu pego o milho galera então já sempre espera aí e no lugar certo e hoje um dia muito quente de novo e mais de manhã tá fazendo frio galera vai vai esquentando aí no decorrer do dia né começa bem frio ali na casa dos 10 graus e depois vai indo vai aumentando aumentando beirou os 30 graus agora tarde né 29 graus então tem sido assim né o inverno aqui as manhãs mais frias tarde esquenta e a noite começa a cair um pouco temperatura de novo aí é de madrugada cai bastante de manhã já amanhece bem frio mas é normal né típico do inverno também e faz parte aí e queira ou não queira né estamos no inverno e o céuzão azulzão e agora já por volta de uma cinco e meia galera e daqui a pouco ainda vou dar o trato das aves se der tempo ainda vou cortar um um verde ali um e uma grama né para as aves vamos ver e porque para tratar aqui galera é uma gaiola por gaiola demora né menos de meia hora não trata de jeito nenhum e aí se sobrar tempo porque daí vai beirando as seis horas escurece rapidamente e tem época época do ano que oito oito e meia até beirando as nove da noite ele tá de dia né que é no verãozão mas no inverno é totalmente oposto quanto mais o inverno afundo mais cedo mais cedo escurece né essa franga marrom aqui galera é a mãe do filho do príncipe né o pescocinho pelado e a mãe do baltazar também aquele barbudinho né aquele ali ó do meio ali ó essa daqui é a mãe dele tá correndo lá hoje eu não ia nem fazer vídeo galera mas para não deixar vocês na mão de vez em quando a gente tem alguns compromissos aí fica meio apertado aí o tempo né mas faz parte a penela penela que nasceu aqui galera essa pescoço pelado aqui para quem está chegando agora mas ela foi chocada no a galinha preta essa galinha preta do meio quando ela estava chocando eu coloquei dois ovos né quando eu comprei o pescoço pelado o rapaz me deu mais dois ovos aí de brinde aí um saiu ela e o outro saiu também só que não nasceu o pescoço pelado provavelmente ele passou galinha pescoço pelado em galho que não era o pescoço pelado aí deu um canela branca bem bonito até o frangão mas na época eu passei ele para frente e e ela nasceu né era o brinde né da compra do cacá cacau comprei já faz algum tempo né mas praticamente chegou bem novinho aqui o cacau acho que ele nem cantava ainda na época e aí ele começou cantar aqui são algumas histórias aí da criação né que vai acontecendo aí e a gente vai lembrando né ontem galera eu vi o o lobo aquele prata branca ali o frangão ele é maior do que o ele tem medo do bola né eu observei tudo isso mas assim um do lado do outro esse aqui é maior galera ele tá bem corcundão né ele não tá na pose andando em pé ele fica bem mais maior ele pegou a galinha a galinha branca então por isso que eu falo tem que prender galera os frangos do os frangos que tá soltos né então começa a cruzar as galinhas mas agora eu vou deixar deixa quieto vou deixar a verdade além de vou deixar também não tô tendo lugar pra prender essa que é a verdade mas ele cruzou a galinha aquela galinha que o o xerife pegou ela e daqui uns dias ela já começa a botar já espero que ela bote aqui dentro nos ninhos que eu fiz né e e não lá fora porque uma vez uma galinha minha botou lá fora e chocou só que uma galinha preta inclusive depois eu vou ver ali se tem ovo no ninho a galinhazinha branca botou galera aquela galinhazinha que eu ganhei é só que ela doidona ela entrou lá onde que tava o cinzão lá botou lá dentro aí eu tive que abrir lá pra ela sair porque ela não conseguia sair mas ela no caso galera ela não é pra reproduzir vou deixar ela aqui pra ela chocar ovos de galinhas índias né quando eu tiver galinha botando aí eu coloco nela aquela galinha ali ó ela botou aí eu coloquei dentro de um minho ali galera aqui não tem nada por enquanto não eu coloquei aqui ó coloquei aqui mas ela botou onde que tá o cinzão ali eu não sei se ela se espremeu ali entrou não sei não entendi muito bem como que ela fez isso mas eu deixei ali pra ver se ela qualquer hora ali ela sobe ali ela vê né e como eu disse galera mês que vem as galinhas já vai tá na produção bem alta eu creio aqui na criação e depois lá quando tiver um número bom de ovos né de galinhas botando eu vou selecionar alguns aí pra tá colocando a chocadeira eu sempre ligo a chocadeira no inverno por alguns motivos específicos galera vou falar alguns aqui um que a a taxa de de nascimento é maior não goa tantos ovos igual no verão outra que as galinhas estão botando mais eu tenho mais possibilidade de pegar mais ovos ao mesmo tempo né pros ovos não ficarem velhos outra que a chocadeira não vai nenhum bicho atacar e também não dar piolho de galinha e outro motivo de ligar a chocadeira no inverno que gasta menos energia então tudo isso é pensado né tudo isso é pensado então é assim que eu faço galera e geralmente ali pra outubro ali já tem bastante pintinho já não tá bem perto né galera nós já estamos aí virou pra julho né entre julho e agosto as galinhas botam bastante né de repente em agosto já até liga a chocadeira mês que vem mas tardar em setembro né e aí eu quero selecionar né galera agora se eu tiver que deixar alguma galinha chocar galera no lugar eu vou ter que fechar o ninho né aí eu vou acabar deixando mas cuidando né mas também não é uma coisa que eu descarto deixar a galinha chocar a chocadeira ela é mais pra como se diz ali quebrar um galho né na verdade quebrar uma árvore no caso porque ajuda bem as vezes a chocadeira faz o serviço que a galinha não faz mas em todo caso galera eu prefiro assim que se fosse escolher mesmo entre a chocadeira e a galinha que a galinha natural da da vida da vida dela da galinha da criação é a galinha mesmo né se fosse pra mim escolher que a galinha mesmo chocasse né já tirei muito pintinho de galinha também né normal mas uma coisa também que que por um outro lado da chocadeira ajuda é que a galinha ela não cansa tanto galera porque quando a galinha tá chocando ela fica é deitada ali né não come sai pra beber água as vezes sai pra comer mas as vezes fica uns dois dias ali emperreado ou até mais e as vezes nem água bebe então ela perde muito peso e só botando e você tirando os ovos ela começa a produzir de novo mais rápido depois beleza galera agora eu vou dar um trato para as aves os bichinhos todos esperando aqui um grande abraço a todos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau